Não existe o melhor jogador de xadrez além da morte Aprendi que deve viver a vida e não lutar para sobrevivê-la Vivo no mundo mas não sou mundo, só faço o que Deus me diz pra fazer Se preciso fazer alguma coisa vou e faço A vida é cheia de surpresa mano, por isso ninguém a entende Muitos nascem e sofrem até esta ação principal e se despedem Mas antes da estação, alguns já foram grandes guerreiros Querer os que lutaram, enfrentaram traumatórios e sofrimentos Mas tudo era um terrível e doloroso demais Mas sempre cararam na esperança da vida Será que a vida é isso? Faz a gente chorar, faz a gente perder esperança Desde criança até nos mal e velhos Faz pessoa desaparecer de uma vez por todas Alguns conseguem se dizer adeus, outros nem sequer conseguem Life, rest in peace to the one that we lost on the way Será que é o destino que está destino? 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 Será que é destino que está destino? Será que é uma história que não abriu o caba? Gente namorada, será que é escobida? Será que a vida é isso? Marido perde esposa, esposa perde o marido Filho perde pai e mãe e também pessoas que a gente ama Ao ambos contrário, nunca é mero trilhar num caminho muito certo É muito óbvio que tudo que está debaixo do céu tem a sua ordem terminada Por isso digo, a vida é dura, mas não dura muito tempo a vida Vira complicado, vida que não é vivi catadura Minha hermosa em mim, será que é escobida? Nada é fácil para os persistentes, imagine para os preguiçosos Quanto mais vem tempestade na vida, mais esperança leva Quanto mais vem esperança, mais força você tem Será que é destino que está destino? Será que é uma história que não abriu o caba? Gente namorada, será que é escobida? A gente tenta, mas a gente nunca irá descobrir o verdadeiro segredo da vida Porque Deus sabia que todo mundo tem uma concepção diferente Será que é escobida? E isso fez tudo do seu jeito Cuta destino Tomás pro Conabino cabalos Será que é escobida?